Música Pergunta do Max Silva de Canarana, Vale do Araguaia de Mato Grosso. Ele quer saber o que esperar do desempenho de um bovino tratado com palhada apenas de milho e gergelim e qual o nível de qualidade desses produtos em relação às pastagens. É claro que a resposta vem dele, do nosso embaixador de conteúdos, o engenheiro agrônomo Wagner Pires, aqui na tela. Max, quanto ao gergelim, eu não tenho muita experiência, muito conhecimento não, tá? Mas a palhada de milho, ela é muito palatável, o gado gosta muito e dá um excelente resultado. Porém, ela não é muito rica em proteína, ela tem fita fibra, tá? Vai ter bastante matéria seca, mas em proteína ela deixa a desejar. Normalmente, Max, o talo que fica no campo, ele é muito rico em potássio, tá? Então, isso ajuda na nutrição do gado. E, é claro, se você der a ofertar para ele um sal proteínado de qualidade, no caso, pode ser o da Agroquima, você vai ter um resultado muito bom aí, um GMT aí, de 300 a 400 gramas por dia, se for só na palhada por um tempo. E, normalmente, na palhada, a gente encontra muita tiguera de milho que fica na colheta, muita espiga, então, isso acaba enriquecendo a alimentação do bovino, tá bom? Mas, manda bala, não vacila com a suplementação mineral, tá? E, se tiver uma pastagem, ajuda bastante. Ok, Max? Um grande abraço para você aí e para toda a turma da Agroquima. Grande, Max, é só ouvir a voz da experiência que você vai se dar bem, tá bom? Um grande abraço para os meus amigos ali da região de Canarana, Ribeirão Cascalheira, Água Boa, aquela terra querida, no Vale do Araguaia, Mato Grossense. Um grande abraço para você.